Fala meus queridos do canal, tudo bem? Tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a casa do morro, uma casa centenária, onde guarda muitos mistérios e eu vou contar tudo para vocês, está muito legal esse vídeo, não esqueçam de compartilhar esse vídeo quem não é inscrito no canal, por favor se inscreva, dá aquele joinha para me ajudar quando eu postar um vídeo novo, o YouTube avisar vocês no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco de uma casa no alto do morro aqui na cidade de Cruzeiro do Sul essa aqui é a cidade, lá é o rio Taquari, aqui embaixo é a cidade essa cidade que na verdade, a minha família é uma das fundadoras da cidade de Cruzeiro do Sul então eu tenho muita relação com essa cidade de Cruzeiro Tinha uma senhora, Dona Laura de Azambuja, ela morava aqui embaixo, pouco abaixo da igreja ali e ela tinha alguns filhos, eu não sei exato o número de filhos, se não me engano são 4 ou 5 filhos e ela construiu a casa do morro para um desses filhos, ele veio da guerra do Paraguai e ela construiu essa casa para ele, aqui ele morou por muitos anos com a família então eu apresento para vocês a casa do morro de Cruzeiro do Sul, é essa aqui uma casa centenária, muito legal o meu vô, ele foi um dos últimos proprietários dessa casa, antes de ser vendido para o município o meu vô foi um dos últimos proprietários hoje nessa casa funciona a Secretaria de Educação da cidade de Cruzeiro do Sul então eu vou dar uma volta aqui na casa, aqui para mostrar um pouco e vou contando para vocês algumas das lendas dessa casa a minha mãe vinha muito para cá quando era pequena, com as irmãs dela e os amigos antigamente aqui era só mato, hoje aqui do lado tem um restaurante mas era só mato, mato e eles vinham aqui brincar de cipó segundo minha mãe contou, eles falavam que escutavam correntes dentro da casa arrastando claro que são lendas né pessoal tinha também a história que é do lado da casa isso tudo se manteve, essas aberturas todas se mantiveram desde a época tem outra história também que tinha uma cobre de duas cabeças são lendas bem folclóricas né olha que legal esse muro aqui ó eu acho que como na época tinha guerras, eles faziam um muro bem alto, tipo um forte para separar para caso tivesse bombardeio, alguma coisa assim esse muro protegia a casa né olha que legal aí essa casa hoje pertence ao município de cruzeiro do sul olha lá dentro, claro, hoje está toda alterada por dentro né, eles mudaram tudo, reformaram mas ela estava fechada até pouco tempo, se eu não me engano faz um meio ano que hoje a prefeitura alocou a secretaria de educação aqui olha os detalhes da casa lá em cima, isso tudo se mantiveram tá esses detalhes da casa e todos se mantiveram e essa aqui é a famosa casa do muro de cruzeiro do sul e tudo girou dentro dessa casa aí, todas essas histórias então o imaginário é muito louco né, a gente fica imaginando como é que era já tinha essa sacada aqui na época, já tinha esse mirante no caso, que você vê toda a cidade olha esse rio que lindo, esse aqui é o rio Taquari ali é a igreja que parece que também a dona Laura construiu como os filhos dela voltaram da guerra vivos em homenagem aos filhos, ela fez uma capela pra eles, que se chamava capela São Gabriel, se eu não me engano, o arcanjo Gabriel hoje a igreja está no lugar da capela, mas tinha uma capela em homenagem aos filhos ali ali embaixo a chácara da minha avó, do meu avô tem um telhado bem lá na ponta, a chácara ainda é deles, é da família e só que a gente vai muito pouco, muito pouco e esse é o rio Taquari, aqui a estrela, que é a cidade, minha cidade natal e onde eu moro atualmente o lajado é mais pra cá, lá nos prédios lá atrás é lajado aqui tem umas estrelas, que eu acho que é as estrelas do cruzeiro do sul uma, duas, três, quatro estrelas eu sou fascinado na história dessa casa aqui, eu acho muito interessante porque tem muito da história da minha família, então eu acho muito legal, muito legal mesmo eu acho que aquela casa lá atrás não tinha, eles construíram depois, se não me engano, são os banheiros ali eu não vou entrar na casa pessoal, porque eu tenho um vídeo, eu vou postar, eu vou eu vou colocar esse vídeo, eu tenho um vídeo, eu vi um tempo atrás que eles estavam reformando a casa pra se transformar hoje nessa secretaria da agricultura aqui de cruzeiro desculpa, secretaria da educação aqui em cruzeiro e eu vou colocar, vou tentar colocar junto esse vídeo aí entrando na casa do morro aqui galera olha que legal aqui é uma parede, uma parede genuína da casa que legal aqui é a parte interna, eles estavam reformando ainda eu só não vou entrar porque eles estão trabalhando lá dentro o pessoal da secretaria aqui é um restaurante, tá? muito bom inclusive hoje está muito, antigamente não tinha nada aqui em volta pessoal era só a casa da família e deu, agora tem restaurante, descendo a rua aqui tem vários restaurantes lateral que eu mostrei pra vocês, tem uns bancos aqui, o pessoal deve vir aqui no final de semana tomar um chimarrão e ficar olhando a vista aqui que é muito linda então é isso pessoal, no vídeo de hoje eu mostrei um pouco pra vocês da casa aqui da casa do morro de cruzeiro do sul, contei um pouco das lendas, da história e a gente se fala no próximo vídeo em breve obrigado por vocês estarem de novo comigo em mais um vídeo valeu tchau